Vem aí, diversão. É a Globo sempre em movimento. João e Jerônimo nem parecem irmãos. Eu queria tanto que eles fossem amigos. Tudo começou quando eles eram crianças e faziam sucesso na patotinha mágica. Casal patotinha? Nós somos um trio. Não é justo. O grupo acabou. E agora, em pleno verão dos anos 90, essa rivalidade está ainda maior. Você vai ficar remando essa história até quando? Você tem 22 anos. Constrói uma vida pra você. Constrói uma vida pra você, Jerônimo. E não é que pra piorar, Manuzita reapareceu? Eu decido minha vida e eu já decidi que eu não vou ficar longe de você. Ninguém nesse mundo vai ser capaz de separar o casal com a patotinha. Dia 29, estreia sua nova novela da Sete, Verão 90.